Olá, este é o Portal TV Prefeito. Eu sou Karina Pinheiro e estas são as principais notícias de hoje. O Brasil registrou a marca de 7.321 mortes pelo coronavírus na manhã desta terça-feira, 5 de maio e 107, 780 casos confirmados da doença em todo o país, de acordo com a atualização das Secretarias Estaduais de Saúde. No Rio de Janeiro, os números subiram, de acordo com o último boletim de coronavírus do Estado, para 1.065 óbitos e 11.721 casos confirmados. Em Duque de Caxias, o número de casos confirmados subiu para 486 e, em Nova Iguaçu, para 438 casos. E desde a última semana, a Secretaria de Obras de Duque de Caxias reiniciou o recapeamento asfáltico das principais vias do centro da cidade, por onde circulam diariamente milhares de veículos. Ao todo, são mais de 2,3 quilômetros de pavimentação, no primeiro e no segundo distritos. O governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou nesta segunda que estuda sanções para pessoas que desrespeitam as medidas de isolamento social para combate à covid-19. O governador afirmou em uma entrevista que irá debater possíveis aplicações de multas em uma reunião com o Ministério Público do Rio nesta terça-feira. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Tecnologia, irá entregar nesta semana os 100 primeiros equipamentos de proteção individual produzidos em impressoras 3D. São viseiras feitas de material reciclado, doadas à Secretaria de Saúde para utilização em hospitais, prioritariamente o de campanha, o do Rio Centro. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou a partir desta terça-feira a interdição de 10 ruas após entendimento com a direção da Caixa Econômica. Crivella vinha alertando a Caixa sob as aglomerações em frente às agências. As interdições ocorrerão de segunda a sábado, das 6 horas da manhã, às 16 horas. Esta edição fica por aqui. Confira mais notícias no nosso portal tvprefeito.com. Até a próxima!